Bom dia a todos os senaroenses. Diante do decreto do governador Paulo Câmara, e sabedor que deu que cumprir esse decreto, hoje venho aqui a falar com todos os senaroenses, independente de por raça, religião ou lado político. Eu venho aqui a falar que nós temos que fazer agora uma verdadeira campanha de combate ao coronavírus. E como o prefeito é obrigado a seguir o decreto do Estado, eu venho aqui hoje dizer algumas palavras aos senaroenses, que nós temos sim que se unir com essa grave doença que está assolando não só o Senaró, mas todo o Brasil e todo o mundo. Então eu venho pedir a todos os senaroenses aqui, que diante do decreto do governador, de lockdown, alguns tipos de comércio vão ser fechados pelo decreto. Então nós temos que seguir isso e vamos fazer assim de forma muito democrata, de forma a conversar com as pessoas de Senaró. Nós temos que colaborar para que essa pandeirinha saia o mais raro possível. E nós só podemos fazer isso juntos, juntos, cada um fazendo a sua parte. Eu mesmo sou testemunha disso, porque passei, tive a Covid, passei alguns dias internada, e aí eu estou com séculos delas. Temos também aqui o nosso secretário, Alexandre, que ainda hoje está internado com a Covid-19. Então é, pensando nessas pessoas e pensando em todo o senaroense, é que eu chamo a todo o senaroense para fazermos juntos uma corrente para acabar com esse vírus que assola a nossa senhora. Então, nesses próximos dias, temos sim e somos obrigados a fazer com que o decreto do Estado seja feito aqui em Senaró. E chamo todos vocês aqui, junto com o meu secretário, secretário de Saúde, para que juntos não se propague mais essa doença e o governo estadual tenha que prorrogar o lockdown por mais alguns dias. Então, depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você, senaroense, depende dos comerciantes, enfim. Peço a todos os senaroenses que usem máscara, lavem a mão com álcool em gel, que é a melhor forma de evitarmos que esse vírus se propague, mais do que ele já se propagou, não só em Senaró, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Muito obrigado a todos os senadores.